E ae gente, beleza? Aqui é o Walker e hoje vou estar desenhando a Nami do One Piece. Ela vai entrar pra categoria Edges, mesmo que ela não esteja tão... numa pose tão ousada assim. Mas, é, ela é Edges porque vocês vão ver na pintura seu safadinho, vocês vão gostar. Mas enfim, eu pensei que não ia dar pra colocar vídeo essa semana que eu tô atarefado pra caramba. Tá tendo semana de prova, tá tendo não sei das quantas, blá 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 blá. Um monte de coisa na escola. Aí eu formatei meu PC, aí eu perdi um vídeo lá que eu fiz um... Eu tinha desenhado um Fred, Fred Gruber, né? Chibi, eu perdi esse vídeo, vou fazer um outro. Lixo, mó rolê. E, olha só, olha esse corpo, hein? Hum, safadões. Mas, eu consegui aqui pegar o Sony Vegas, porque eu também tava assim porque eu formatei o PC. E agora, tomara que esse vídeo saia no dia, que é pra sair. Mas, enfim. Sobre a Nami, eu nunca vi One Piece. E nunca li One Piece, mesmo que eu tenha a primeira edição lacrada do mangá. Né, do mangá, eu nunca vi. Porque eu quero viver, né? Eu quero ter vida. Mas, parece ser um anime legal. Porque se não fosse um anime legal, não teria tantos fãs assim. Mas eu prefiro ter minha vida, né? Enfim. Quem gosta, gosta, né? Não me xinguem. Gente, eu vou colocar uma meta. Vou tentar. Vamos ver se dá certo. Eu ficaria muito, muito contente. Muito contente mesmo. Vamos ver se a gente consegue chegar a... Ai, não sei quanto eu ponho. Quanto eu ponho, meu Deus. Eu nunca fiz isso. Então, vai ser uma coisa meio nova. Mas, vamos lá. A gente consegue chegar em 50 a curtir? Olha só, tô chutando alto. Alto demais. Mas aí, não vou ficar triste se não der. Mas é que eu queria mesmo. Dar um trabalho lazarento, tipo, pra mim gravar. E eu ficaria muito contente se conseguisse chegar e bater uma meta dessa e tal. Então, por favor, ajuda aí. Já que você está vendo, está curtindo ela. Porque, olha só. Ela foi o primeiro desenho que eu fiz. Et. Sem traços. Ela tá totalmente... Sem linhas e nada. Tá bem real e tal. Deu um bom trabalho. E eu espero que vocês gostem. Então, por favor, ajudem aí. E clique no curtir. Tá? E comenta aí qual que vocês querem a próxima e tal. O que eu penso no caso de vocês. Eu fiz muitas alterações. Vocês vão ver mais pra frente. Depois eu usei o Photoshop. Eu não gravei. Só que eu fiz umas alterações na posição dela. Porque ela não estava... Ela estava meio sem sal quando eu acabei. Depois no Photoshop eu consegui dar umas mexidas nela, né? Mas, enfim. Olha, esse short. Esses detalhes do short. Que me deixaram muito feliz. Porque ele ficou bom. E eu não pensei que eu ia conseguir fazer uma coisa dessa. E aí, foi a coisa que zoou o desenho. O cabelo. Eu fiz esse vídeo já vai fazer um tempinho. Mas eu aprendi umas coisas agora. Que deixaria um desenho melhor. Então, é bem provável que se eu fizesse ele agora. Ele sairia melhor do que já saiu. Mas, eu não vou jogar esse desenho no lixo. Porque eu não sou nem louco. Eu demorei umas 3 horas pra fazer. E, né? Enfim. Espero que vocês gostem mesmo assim. Não ficou ruim. Ficou bom. Ficou bom. Aos meus limites, né? Ficou bom. Mas, pra quem acompanha o canal. Tá vendo que, vixe. Eu melhorei 100% desde o começo. Até você que chegou agora. Ah, se você chegou agora. Se inscreva aí. E acompanhe meus vídeos. Minhas unboxings e etc. Ah, mas enfim. Eu melhorei muito. Dá uma olhada nos meus primeiros vídeos, né? Que você vai ver. Que o barato era bizarro. Mas, enfim. Ó, aí eu fiz o rosto, né? Eu optei a fazer o rosto só depois. Eu só deixei ele um pouco mais branco. A orelha foi uma coisa que ficou bem interessante. Eu gostei muito, muito, muito. Uma coisa que eu senti raiva de mim mesmo. Foi que... Esse vídeo tem quase 6 minutos. E eu fiz ele em praticamente 3 horas. E eu fiquei apertando tantos botões do Pentitool Sai para girar. Que ele ficou meio feio de se ver desenhando. Então, eu vou tentar fazer uns desenhos agora. Sem girar tanto essa tela. Para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Então... Tomara que vocês compreendam. Ó, a boca também. Nossa, a boca para mim ficou sensacional. A parte que eu mais gostei, na moral. Pelos brilhos e etc. Eu gostei bastante. Mas só a boca também. E o short. E o short ficou divino. Ah, seus safadões. E... Curte aí, por favor. Enfim, ó. Você vê que eu só fiz a boca e depois vou fazer o fundo. Porque fogo, né? Difícil. Ó, depois vou fazer o mar ali, né? Porque o One Piece, mar, praia. É, né? Enfim. Se você nunca viu o One Piece. O cara, não conta pra ninguém se não vão te bater. Porque, né? Sabe como é. Eu nunca vi o One Piece, mas eu tô ligado dos esquemas que é lá. Esses dias eu vi até uma teoria falando que o One Piece se passava no ano de 3000. No nosso mundo. É mó escroto. Não tem nada a ver. Mas enfim, né? Ó, essa parte do olho aí. Eu quis deixar o olho bem preto mesmo, né? Os cílios e tal. Pra deixar um pouco mais anime e desenho. Porque eu não consigo fazer algo mais real assim, né? E o olho. Que também eu vou mudar bastante. Cês podem ver que o olho ficou muito longe um do outro. E depois eu arrumei tudo certinho. Ó. Aí eu já tô quase acabando. Tô ampliando, blá blá blá. O olho também ficou bom até. Ó, essa parte do nariz que em todos os meus desenhos eu tô colocando. Dependendo da luz. Tô achando uma coisa bem interessante colocar. Aí eu arrumei o rosto. Minha assinatura aí. E tentei dar umas arrumadas nos peitos dela. Mas se vocês gostaram. Se vocês... Ah, falaram. Nossa, que gostosa. Clique em gostei. Se vocês não falaram isso, clique em gostei também. E se vocês não gostaram... Clique em gostei. Sei lá. Enfim. Esse aí ficou ela. Ó. Assim foi ela que eu acabei o desenho. Só que... Eu editei no Photoshop. E olha só. Ó. Agora ficou muito melhor. Um braço dela não tava... Não tinha uma... Uma harmonia, sabe? Agora eu consegui... Arrumar no Photoshop. Eu acho que isso aqui até pode. Porque o desenho é meu. Tipo, a autoria foi minha. Não que eu inventei ela. Mas o desenho em si. Então, acho que não tem problema algum. Sem contar que eu arrumei os olhos também. Que me deixou muito mais... Eu fiquei muito mais agradado, digamos assim. Com esses olhos. Então, gente. Se vocês gostaram. Eu já pedi 500 mil vezes. Clique em gostei. Vamos ver se a gente alcança a meta de 50 curtir. E olha só. Se a gente alcançar essa meta. Eu coloco a imagem pra download. Tá? Vai ficar na descrição. Então, bora lá. E quem quiser, né. Ajudar. Foi isso aí, gente. Bate na página do Facebook. Por que tá rolando sorteio de DVD? Olha só. Ah, uma coisa. Dou um adendo aqui pra vocês. Esse logo não é novo, não. Isso aqui é só pra encaixar direitinho na foto do Facebook e do canal. Mas eu ainda uso o redondo, hein. Aqui eu coloco algumas coisas. Tipo, meus desenhos. Algumas coisas que eu quero falar com vocês. E uns desenhos extras aqui. Que por enquanto não tem no canal. E essa página também acessem. Porque vale a pena. Otaku Zen Gamers. 114 mil pessoas. É muita gente, muita gente. Tem desde DVDs da Otakistore mesmo. Até imagens legais e vídeos e etc, etc, etc. Mas é bom. Porque se não fosse, não seria meu parceiro. É, é isso aí. Enfim. Otakistore. Nossa. E essa voz. Não, pera, pera. Vamos lá, hein. Deixa eu encarnar aqui. Otakistore. Variedade de animes você encontra aqui. Eita, agora foi. Enfim. Otakistore, pra quem não conhece, é uma loja online onde vende DVDs de animes. E de qualidade. Isso praticamente não existe. Mas tem Otakistore. Quem já comprou sabe que é muito bom. Então, dá uma olhada que o link vai estar na descrição. E por último, mas não menos importante, como eu sempre digo. Anime Gear. Que é uma loja onde vende bonecos, acessórios, estatuetas. Sei lá. É. Máscaras. Olha só. Anonymous. É isso aí. Cara hardcore. Enfim, é uma loja online também, que você compra pelo próprio Facebook. Vocês mandam mensagem pra eles lá. E muitas pessoas perguntam, ah, mas é confiável? É, claro que é confiável. Porque é meu parceiro. Você acha que ia fazer parceria com alguém que não fosse? Tipo, ah, sei lá. Eu não teria uma parceria com umas lojas de DVDs aí que você compra e o DVD não vem, né? Mas, enfim. Vale a pena. Tem muitas coisas. Muitos bonecos. Cadernos. 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 Cadernos da morte. Meu Deus. Tradução de SBT. Mas, enfim. O link também vai estar na descrição. Compre. Que vale a pena. Porque são baratos e de qualidade. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, de novo, clique em gostei. É pra apertar. Vai na fé aí. É isso aí, gente. Valeu. Vamos ver se a gente alcança os 50 curtidos, hein? Pra finalizar. Visite meus parceiros do canal. Aqui eu só falo de alguns porque eles vão falar de mim. Mas eu tenho outros. Então, dê uma olhada lá. E olha só. Cliquem aí no Palavra Nerd. Que o cara é ferrado. Ele desenha muito, muito, muito. Até um... Como você desenha assim, cara. Mas, ele realmente vale a pena você lá e se inscrever no canal dele. Então, vai lá, hein? Tem também o Drack Tutoriais, que é um amigo meu. E, meu, ele é legal. Ele é foda também, né? Olha só. Posso falar essas coisas. Enfim, ele já tem 5 mil inscritos. Quase 6 mil. E tem bem de como jogar Trading Card Game, né? Do Pokémon. Que foi quase agora, né? Que ele colocou. E também tem coisa de RPG Maker. Não, é tipo assim. Tutoriais. Então, até pacotes de Office. Até Photoshop. E algumas coisas a mais, assim. Que realmente vale a pena ver. Então, passe lá também. Se inscreva se você não for inscrito. E, pra finalizar. Olha só. Frost Players. Que delícia de canal, cara. Esse canal aqui. Ele é bem pequeno, mas é meu. E dos amigos meus. A gente colocou um vídeo. Esses tempos aqui. É uma paródia do Shingeki no Kyojin. A música. Só que com o Jailson. Pai de família lá. O Delícia. Só que chama Delícia no Yupika. Enfim. Vale a pena ver e se inscrever também, beleza? Aqui tem uns antigões de Minecraft. Umas coisas. Só que estamos voltando aí. Então é isso aí, gente. Espero que vocês curtam, né? E se inscrevam nesse canal. Eu vou ficar feliz. Então é isso aí. Valeu. Fui.